Tá certinho, tá certinho nossa filha. É pra isso que serve o garfo, entendeu gente? É pra isso que serve o garfo. Você faz assim, pega com a mão e come. Aí bebezinha! Ah, filha. Tic! Tá bom. Tá certinho, filha. É exatamente isso. É pra isso que serve o garfo.